Frear lá no Pikitem O turco vai jogar Só do mulamba Meu Deus do céu Ai Tá pegando a força Só do lugar Meu Deus, todo mundo tá me passando Volta. Volta aqui. Meu Deus. Está indo para quarto lugar. Segura. Vamos voltar de mim. Jesus. Calma. Fica aí. Empurrãozinho de amor. Está bonito. Está delícia. Está gostoso. Bem-vindos, senhores. Mais um vídeo. No canal dos Irmãos Neto. E... Hoje a gente vai entrar em uma banheira de Nutella. Aqui em Hockenheim. 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 Estamos na Alemanha. Está mais um videozinho do Fórmula 1 2018. Achou que não ia ter Fórmula 1 2018 no canal do Tu? Achou errado, otário. Estou vendo? Uma Ferrari. Ferrari. Tinha um jogo do Nintendo 64 de Fórmula 1 que eles não tinham a licença oficial da FIA, né? Para fazer o jogo. E aí a Ferrari chamava Ferrada. Obviamente eles são eis, a Nintendo já começou a ter feito o jogo. Não sabe o que Ferrada significa Ferrada no Brasil. É achar o puro bem colocar Ferrada, nunca mais esqueci. Obviamente que toda vez eu escolhi a Ferrada. Minha. Estou a 17 voltas? Será que vão ser 17 voltas? Geralmente é entre 14 e 17 voltas. A pista é um pouco curta. Estou a 17 e 18 voltas. E inteligência artificial em 100% Como vocês devem ter percebido, eu estou pilotando uma Minardi Mentira, Red Bull Aliás, a Minardi foi a que virou a Toro Rosso? Acho que foi isso, né? Então, de certa forma, eu estou pilotando uma Minardi Aqui é Toro Rosso, Red Bull está aí, né? Tudo em casa, primos Como diz aquele narrador chato da Fórmula 1 São co-irmãos Tudo para ele é co-irmão Ah, encontrei o seu co-irmão no Japão Quem? Ah, o Shijiro Nakano Co-irmão? Ah, seu co-irmão Todos somos co-irmãos, né? O cara é um pacifista Já já vou ter que Parar nas bocetas É o seguinte Vocês não estão ouvindo o meu rádio falar Porque eu esqueci de Apertar para gravar Acabei de lembrar Eu gravo o gameplay Mas eu uso só o som Deve estar um som bonito Só que acabei de lembrar que eu esqueci Então eu vou ter que gravar o replay depois Para ter o efeito sonoro aqui dos carros Do motor do carro Aí eu sincronizo Beleza, não tem problema Só que vocês não vão ouvir o replay Porque ele não grava o replay O replay não grava o O som do rádio Então é isso, é a vida Por exemplo Eu queria ter uma Uma Mercedes Não tem Então A gente queria ter o som do rádio aqui Não vai ter Desculpa Vocês podem ver que eu estou usando Um displayzinho aqui Num celular Antigo que eu tenho Para ficar mais fácil Para eu ver as marchas Porque finalmente Meu volante voltou Meu volantezinho aqui De Fórmula 1 Voltou a reconhecer O jogo voltou a reconhecer As marchas E como o meu Meu conta gira Não funciona no Fórmula 1 2018 Eu lembrei que eu tinha Um programinha chamado Dash Panel Dash Panel Vou fazer um vídeo dele no futuro Eu fiz um do Dash Metal Que é parecido Mas é um aplicativo Que você sincroniza Com o computador E ele funciona lindamente Como vocês estão percebendo ali Dá para usar pelo Wi-Fi Mas eu estou usando pelo USB Porque é mais preciso A atualização É quase Sem lag nenhum Ai Cuidado para não Abusados Dos limites Da pista Ali naquela curva Uh Meu Deus do céu Esqueci que eu tinha que frear Cara É impressionante Eu fico em frear Sozinho Ai ai Parar nos pits já O pneuzinho Está indo para o buraco O pneuzinho O pneu está macio Onde que vem a Fórmula 1 Vai ter só 3 pneus Muito bom Cara Está uma frescura Do caramba Vai ser macio Vai ser macio Médio E duro E lide com isso Eu faço bem Isso é bem agressivo Nela Ela tem Uma inclinação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Freia Ah está automático Esqueci de tirar isso aqui também Estão vendo que eu faço coisa errada Vai Não foi dos melhores? Não foi dos melhores? Mas vai ser pior Vai 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 Fui muito tarde Fui muito para trás Vou respirar É só chegar no verão Esse calor esportado Nossa Está resfriado Chego em casa O calor está 36 graus Cara Está 36 graus Lá fora O capeta Está peidando Na minha cara 36 graus Lá fora Chego aqui O que o turbo faz? O que ligo Põe o ar condicionado Coloca no 18 E fica lá Viradão Põe o ar condicionado 18 graus Não tem como Não tem Organismo Que resista A essa coisa linda Coisa marota Depois de temperatura Caramba Estou longe Veja Posição 8 Posição 4 Beleza Sete Ai volta Está passando polido Por causa dessas abusadas Aqui Vamos lá Posição 4 Eu não perdi posição Mas eu perdi Contato Eu tenho que correr atrás Vamos ver Cara Foda Desculpa Pelo palavrão Esqueci Perdão É complicado É Difícil Porque Eu não me grite Aqui Eu tenho que começar A frear Mais tarde A acelerar Mais Mas Eu vou Fazer Cadá É Mesmo Tanto Que eu quero Chegar Neles Ali Vamos Apergar Essa parte Do mundo Eu não consigo Tirar Alguma Coisa Meu Céu Outra coisa Que vai ficar Legal Nas Travações Agora É que eu consegui Travar o volante Está vendo Que vocês não estão Vendo aquela mão Gigante Na tela Foi muito bom Está vendo O volante Ali Cuidado Cuidado Ó Estou conseguindo Chegar Eu acho Que estou conseguindo Chegar Estão brigando Entre si As duas Ferraris É a prova Caval De que Esse jogo Não é Realista Onde Na história Da Fórmula 1 As duas Ferraris Estariam Brigando Entre si De maneira Tão Franca Que Nem Estão Agora Arcade Não 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 É simulador É um Arcade Ah Essa Freadinha Não Se eu Fizer Essa Fread Essa Fread Aqui 2 Trilhões 400 Milhões E 500 Mil Vezes Eu vou Fazer 2 Trilhões 400 Milhões E 500 Mil Vezes Diferente Porque Eu sou Uma Anta Uma Lesma E eu não Consegui Fazer Direito Todas As Vezes Eu acerto As Vezes Eu erro Ó Mas na Maior Das Vezes Eu erro Só que Eu erro De várias Maneiras Diferentes Pelo Menos Isso A gente Faz erro Já Essa Corrita Ó Tô Chegando Tô Chegando Tô Oficial Chegando É Oficial Oficial Lá vai Turco Vai se aproximando Dos três primeiros colocados Ui menino Volta aqui Abriu a asa Vai passar A Ferrari Deve ser o Kimi Raikkonen Ui menino Passou bonito Passou bonito Mas agora a Ferrari Vai abrir a asa Vai poder fazer Outra passar Que tá muito mais rápida A Ferrari Cadê Cadê Passou Meu Deus do céu Um frear Lá na Pequipim Passou bonito Passou bonito Meu Deus do céu Mas é linda Tudo que falta Cara Tudo é o melhor Trote de automobilismo virtual Da história Igual Automobilismo virtual Terceira posição Terceira posição Deve ser o primeiro Agora Vamos começar Que bom O programa Agora foi linda Comecei na Renault Ela está no Red Bull E estamos surpreendendo Aqui Não sei Que eu deixei Que você me decepciona Percebição implacável Cheguei Empalacável Cheguei 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 Foi embora Meu Deus do céu Ultrapassagem da corrida Que coisa maravilhosa Caramba Estou correndo muito Bora E agora Arrumar Com mais ação Vou abrir a asa Meu Deus do céu Vou passar Vou passar Primeira posição Só tomar cuidado Com a gasolina Agora Vou levar a criança Para casa O turco vai ganhar A corrida Desculpa Segura Segura Começar A variar Agora Entre o consumo De combustível Econômico E o normal Aqui Para não correr riscos Entender a corrida Por conta De combustível Só faltava essa Seria demais Até para as minhas Conhecidas bobagens Doce 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 Amém. O carrozinho aqui também. Adiante o traçado certo. Caramba! Um pouquinho antes dos 100 ali. Uh, errei! Óbvio que a gente não pode correr em Hockenheim, sem falar da tragédia que foi eles terem amputado esse silêncio. É uma coisa linda, porque dava pela invadir a floresta ali, um circuito gigante de quase 8km de extensão, muito veloz pra caramba, meio assim, não era muito técnico, porque ele era muito rápido, tinha poucas curvas de fato desafiadoras, mas ele era único, né cara, o jeito que ele era feito, e assim, isso porque ao longo do tempo foram colocando chiquenes pra diminuir a velocidade, porque antes ele fazia essa curva 1 aqui, a curva 1 era igual, e aí você ia reto, você ia reto, não parava nunca, você andava, invadia essa parte aqui, onde é tudo floresta ali agora, essa parte que a gente vira pra direita, pra que você ia reto, depois, nos últimos tempos, eles colocaram, foram colocando chiquenes ali pra dar uma quebrada na velocidade, mas ainda assim era legal, E aí mesmo, aí aconteceu isso aqui, o circuito ruim, não é um circuito ruim, mas ele nem é mais único, não tem uma característica própria, que nem era o anterior, Essa parte aqui, não existia antes, até entendendo que pra quem vai ver corrida, não é muito legal, Mas antes eu voltava, mais ou menos aqui assim, porque aí juntava, essa parte do estádio aqui, que se chama de estádio, se quiser aqui bancar 2 horas aqui, isso aqui já existia também, tem a torre da mobil, Ah, essa é a da Emirates agora, antes era uma torre do Robin, então, tudo bem, tudo bem, as coisas mudam, às vezes, pra pior, 6 voltas, acho que tem mais, essa e mais uma só, hein, É um menino, Eu tô falando, é que eu não ouvi meu rádio falar nada, geralmente eles falam no começo da volta, se vai ser a última, O que falta um pouquinho nesse, no Fórmula 1 da Cold Masters aqui, é um traçado dinâmico, né, Eu não sei se tem, mas tem também, eu acho que não tem não, porque, pelo menos na aparência, eu não sinto um aumento na aderência, não deve ter não, Faltava isso, porque é uma das coisas fundamentais de corrida, né, É uma das coisas fundamentais na corrida, a dinamicidade do traçado, ele vai emborrachando no traçado ideal ali, vai ficando mais aderente nesse traçado, ao mesmo tempo que a parte, que não contempla aonde os carros passam, vai ficando horrível, O que deu suja, e lamentável, o que dá uma dificuldade maior para as corridas, então faltava isso, não sei se, se tem problema esse tipo de coisa, porque, não traz nenhum tipo de, De benefício para eles, em gols de braço, vou melhorar um pouco nos gráficos, trazendo as pilulas novas, falar que melhorou o modo, De modo carreira, etc, etc, mas isso não interessa, o que interessa é que Turco, Diego Turco, vem para mais uma vitória, E vai ter a musiquinha, e vai ter a musiquinha, cantada por ele mesmo, Papapá, 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 uuuh, É nóis, Meu Deus do céu, E agora, como eu não estou gravando o, o gameplay, não vai ter narrador aqui também, pelo menos vocês vão se poupar, vou poupar vocês, E esse narrador, besta, vou colocar uma musiquinha de fundo aqui, para não ficar só minha voz enchendo o saco de vocês, Ah, tem coisa errada ai não? Ah, por que eu estou em terceiro? Eu fui penalizado? Ah, é brincadeira, olha isso, olha que absurdo, a dona Fia está me perseguindo, não tem cabimento isso, estou perseguido pela Fia, brincadeira cara, será que é porque, Eu fiz aqueles movimentos, não convencionais, na curva 1? Ah, sacanagem comigo! Terceira posição, quase que eu fico em segundo, mas foi terceira posição Assim não pode, assim não dá, estou sendo perseguido por essa instituição sórdida Ai ai Senhores, espero que tenham gostado de mais um vídeo no canal do Outuro, apesar desse absurdo do final, a gente se vê então em breve, tchau tchau!